Muitas vezes existe o mito de que não podemos juntar vários padrões no mesmo espaço. Que fica carregado, que fica pesado, que é muita confusão, que ninguém vai conseguir viver nesses ambientes. Eu não acreditei nada disso. Eu acho que esta mistura de padrões é o que vai dar personalidade ao espaço, carisma, é o que vai definir a identidade da pessoa. Se estamos a falar de uma pessoa mais conservadora, se calhar não estamos à espera de uma casa com muitas misturadas, não é? Uma casa mais certinha, tem mais a ver com a personalidade. Mas se estamos a falar de alguém de espírito livre e que gosta muito de viajar e de aproveitar, por que não trazer essas vivências para dentro da casa e poder arrojar um bocadinho mais? Claro que essas misturas não devem e não podem ser feitas à toa, não é? Não podemos estar numa viagem e agarrar numa almofada amarela e nem nos lembrarmos de que cor é que é a nossa sala e não mesmo a levarmos e juntar. Não faz muito sentido. Tem que existir um fio condutor para todas essas decisões. Pode ser um estilo, seja industrial, seja campestre, pode ser as cores, podemos estar sempre a brincar numa conjugação mais ou menos entre os tons, ou tons quentes, ou tons frios. Eu, por exemplo, gosto imenso de utilizar temáticas, podemos estar a falar no escritório que o tema pode ser a música, então por que não todos os padrões e misturas têm alguma coisa a ver com música, apesar de não ser diretamente, não é preciso ter violas em todo lado. Mas são todas estas coisas e esta mistura que fazem com que o espaço fique especial, que se note que a pessoa teve imenso cuidado a escolher cada um desses apontamentos, de maneira a que tudo ficasse no final coerente e que esta mixórdia de coisas resultasse e fizesse com que aquela casa é só daquela família e não de outra qualquer. Eu trouxe alguns exemplos para ser mais fácil de imaginar, porque esta história do misturar padrões não tem muita ciência, mas confunde um bocadinho. Escolhi este papel, com este padrão um bocadinho art deco, com estes verdes escuros, verde garrafa que agora se utilizam muito, e por exemplo, tendo um papel de parede tão marcante, com estes padrões todos geométricos e super, super arrojado, não é? Então já não podemos ter mais padrões nas almofadas? Podemos pôr uma, por exemplo, lisa, para acalmar um bocadinho a coisa, e depois então irmos buscar novamente o padrão. Quando juntarmos as diferentes coisas, vai funcionar, temos um padrão e depois o verde em liso, para acalmar um bocadinho. E se repararem, temos mais ou menos os dois, três tons que eu falei há bocadinho como dica. Temos uns castanhados dourados, um verde garrafa e uns beige, para esta conjugação toda. Não faria muito sentido pôrmos cortinado com mais padrão. Por exemplo, os cortinados aqui já deveriam ser lisos, assim como o tapete que eu estou a falar que devia também ser liso. Sem padrão, pode ter um polinho de ser sofisticado, mas aí se calhar já chega um bocadinho de padrão. Acho que todas estas misturas já funcionam. Noutro estilo, este estilo é um bocadinho mais glamouroso, aquela versão mais chique, mais arte deco. Outro exemplo, um bocadinho mais jovem e também mais fresco, sem ser tão intenso, não é? Tem um look assim um bocadinho mais praia. Estamos a falar de um padrão super marcante no papel, voltamos a ter um padrão, mas mais miudinho, nas almofadas, e depois fomos buscar, por exemplo, umas lisas para fazer aqui esta mistura, e buscar aqui um bocadinho do tom do amarelo torrado. Acaba por ter misturas, mas não ter tantas misturas. Para os mais clássicos, aquelas pessoas que não querem arrojar, podem na mesma misturar padrões. Não misturam-se tantos, por exemplo. Podem ter o seu papel de parede favorito na mesma. Em vez de pormos esta azul com o padrão, podemos vir buscar, por exemplo, esta verde. Dá bocadinho. E temos tudo a almofadas lisas, mas continuamos a ter o nosso padrão. Como já está tudo liso, Então, se calhar, podemos aproveitar e pôr um tapete com um padrãozinho miudinho, para voltarmos a ter texturas. Se não quiserem misturar padrões, um dos outros truques é, podemos misturar muitas texturas. E hoje em dia existem imensas texturas diferentes. Dá para fazer trabalhos muito interessantes, e com imenso glamour também. Aqui o que interessa realmente é, não terem medo de arriscar, misturar padrões, e arrojar cada vez mais. O importante é, termos sempre o fio condutor, se estamos a falar de objetos de música, não, vamos para a Palmeiras lá no Maio. Escolhermos duas ou três cores de preferência, e não misturar 50 cores. E depois, se não quiserem misturar muitos padrões, então aproveitem para também utilizar muitas texturas. E não se esqueçam, há uma lovar Merlant para todos, em todos os momentos.